Legendas por TIAGO ANDERSON Ou cê morre ou cê morre Beleza Tinha dois cavaleiros ali Tinha dois cavaleiros Apenas nós uma''senaisone Antes da mível Somebody O Ou se aquele Essa exótica de arcano Vou fazer alma de arco, ao invés de mexer na alma de vó, já era top DPS aqui Um Siuval pegou Um, três Meu Deus do céu Um, três, quatro Pega Pega ela pra... Pega Eu li outro buff, velho Peguei Vai onde Siuval? Quatro Tá Vou no três, Weiser Tá Tá bom Sobrou o P1? Espera Pega É o 1 que sobrou? Isso Pega Pode entrar Morto Começou a cantar? Morto Ratei Pega Pega Em cima Pega 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 Em cima Pega Deixa eu me dar um abraço velho, posso assim, tá do meu colo, quatro no poço. Isso, velho, é forte, vagabundo. Maralho, muito bom. É, três... Alguém pegou lá embaixo? Três, quatro, cinco... Nossa, não me trava o seu merda. Três, quatro, cinco, sete. Três, quatro, cinco, sete, eu vou no cinco. Tô sete. Tá aí do meio, pelo amor de Deus, velho. Pega. Peguei. Donato, pegou. Vai onde? Eu vou no três. Tá. Eu vou no sete. Eu vou no quatro. Donato, quanto? 75. Pode pegar. Vou no quatro. Tiozinho, Silvão, vocês se preparem. Vai pra carro. Tu tem posto, Tiozinho? Bate. Ainda não. Vai. Maior sete, viu? Tá. Direita. Bora, Tiozinho. Tem. 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 Ó o bizarro. Espera. Pega. Vai. Tem. Moreno. Calma, Tio morrendo? 좀. морendo. Chu거를. Fico da puta Teresa. ěviano. Ciladarå. Tio spl 플� peterna. founders anda sendo Juescos. Viva. Tio. Eu boto outro posto, relaxa. 3, bota, bota, bota. Morre, vagabunda, caralho! Boa, cacete!